Olá a todos que nos acompanham pelo YouTube e pelas redes sociais do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, nesta semana em que comemoramos 119 anos de sua fundação. Meu nome é André Felipe, sou o diretor da Biblioteca, Arquivo e Museu da Casa da Memória e nossa proposta hoje é passar um pouco da situação do nosso acervo e auxiliar aos pesquisadores que pretendem não parar durante esse período de pandemia. Bom, a biblioteca, o arquivo e o museu que compõem o nosso acervo vem passando por uma reestruturação, o que demanda tempo, demanda verbas públicas e recursos humanos. Em razão da pandemia, algumas verbas que são provenientes de emendas parlamentares obviamente foram destinadas ao combate à Covid-19, o que é muito correto. mas, por outro lado, impossibilita que a gente evolua mais rapidamente na organização do nosso acervo. Além disso, temos também a questão dos recursos humanos, né? Muitos funcionários já se aposentaram, vão se aposentar e são funcionários cedidos da Fundação José Augusto. Então, a gente conta com alguns colaboradores abnegados que movimentam ainda, que não param de organizar o nosso acervo. Mas, em razão da pandemia, também nossas consultas presenciais lá no Instituto, elas estão suspensas. Então, para que os pesquisadores queiram e possam manter-se ativos têm que se socorrer das ferramentas que a gente dispõe e a internet é uma delas. Então, eu vou compartilhar aqui algumas dicas de pesquisa. Obviamente, só são algumas, só são alguns exemplos. Mas, acredito que ajude aos pesquisadores, né? Evoluírem nas suas pesquisas. Bom, a primeira dica, obviamente, é você ter uma biblioteca particular, né? Ou que você possa utilizar-se da biblioteca de um amigo, de um tio, de alguém que possa emprestar os livros. Os livros são ainda a fonte número um de pesquisas. Também é bom manter um diálogo, né? Entre outras pessoas que, enfim, você tenha um círculo de amizade. A troca de informações, ela é muito importante. Quando você diz para um amigo, um conhecido, que está pesquisando sobre determinado assunto, né? Normalmente, ele tem alguma coisa a acrescentar, né? Alguma coisa que você não sabe, ou ainda não localizou, ou não sabe onde localizar. Os amigos, eles podem contribuir com isso. Então, mantenha um diálogo entre os amigos, entre sua roda social. certamente, isso aí também trará alguma luz para as suas pesquisas. Agora, aqui, eu vou apresentar alguns, alguns insights. Então, pelo menos com as minhas pesquisas, eu prefiro começar tendo uma visão geral, para depois ir me aprofundando. Vou dar um exemplo aqui, para a gente procurar sobre o teatro Carlos Gomes. É a antiga denominação do teatro Alberto Maranhão. E, antigamente, escrito com TH. Quando a gente coloca, entre aspas, a gente diminui, a gente refina o seu resultado. Aqui, a principal ocorrência é um teatro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Então, a gente vai colocar aqui Natal. E aí já aparece o teatro Alberto Maranhão. Então, nessa forma que eu coloquei, aqui vão ter 68 mil e 200 resultados. Se a gente tirar as aspas, esse resultado já vai para 1 milhão e 910 mil resultados. Então, a primeira dica que fica aqui é pesquisar com aspas, a expressão correta que você pretende pesquisar. Essa primeira etapa, a pesquisa genérica, vamos dizer assim, pelo Google, é importante para o pesquisador conhecer um pouco da história daquilo que está sendo pesquisado. São informações normalmente resumidas, mas que já vão dar um norte para o pesquisador. Outra coisa também é que a internet é um território meio nebuloso, né? Então, não dá para acreditar 100% em tudo que a gente encontra, principalmente no Google, né? Existem, enfim, diversos sites, blogs que copiam muita coisa. Então, não é o ideal ter essa fonte do Google como a sua pesquisa principal. Ela deve ser o pontapé inicial para o desenvolvimento da pesquisa. Outra fonte é o nosso site, né? O site do Instituto Histórico e Geográfico Rio Grande do Norte. Na seção repositório, aqui em cima, a gente tem os links diretos aqui com o Labim, que é o Laboratório de Imagens da UFRN, e podemos também ter acesso à Biblioteca Central Zilamamed, da nossa universidade. No nosso repositório, temos fotografias, livros históricos e o acervo da praticamente todas as revistas do Instituto Histórico. Nessa, na aba dos livros históricos, é importante mencionar aqui que são livros que já são de domínio público, né? Ou seja, não estão mais protegidos pelos direitos autorais e aí podem ser disponibilizados. Já aqui, nessa aba, encontramos o acervo de revistas do Instituto Histórico, né? São praticamente todas as revistas, é fácil de localizar, e de baixar. Basta clicar em cima dela e ela automaticamente já vai fazer o download para o seu computador. Outro site que eu costumo pesquisar é o da Biblioteca Nacional Digital. Pode ser feita uma busca rápida aqui nessa caixa e pode ser feita uma busca avançada aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui Rio Grande do Norte entre aspas. Pesquisar. Então, saíram aqui 77 registros encontrados, né? Com a expressão exata Rio Grande do Norte. Claro que nem todas vão corresponder ao resultado ou ao resultado pretendido, né? Mas aqui tem manuscritos, tem gravuras, mapas. Aqui na esquerda existem filtros, né? Uma ferramenta que eu gosto bastante são os mapas. Aqui Então, aqui já são 21 registros para mapas do Rio Grande do Norte. São mapas bastante antigos, né? Mapas de 1843, esse aqui de 1834. Particularmente, um que eu gosto bastante, que que demonstra todo o estado do Rio Grande do Norte, né? É o mais antigo que eu tenho conhecimento, é esse mapa de 1811. Então, você pode ter a lupa, né? Você pode navegar aqui pelo mapa. Então, é uma excelente qualidade, dá para identificar aqui os nomes dos locais. Então, é a Biblioteca Nacional permite você se deparar com esses documentos antigos. Bom, ainda no site da Biblioteca Nacional, existe a sessão da Hemeroteca Digital Brasileira, que são jornais, revistas e relatórios de todo o Brasil e de todos os períodos. O acesso direto à Hemeroteca pode ser feito através do endereço memória.bn de Biblioteca Nacional .br A pesquisa, ela pode ser feita pelo nome do periódico, pelo período ou pelo local. Eu costumo mesclar entre período e local. O período, ele divide em décadas. Aqui no exemplo pesquisado, eu coloquei teatro Carlos Gomes entre aspas e o nome da cidade de Natal. E aqui a gente pode pesquisar em todos os estados E apenas nesse período da década de 1900 a 1909. Você pode escolher a década, o período a ser pesquisado. Pronto. Para o resultado, teatro Carlos Gomes entre aspas em Natal, tivemos essas ocorrências aqui. 97 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, 76 no Correio da Manhã do Rio de Janeiro e assim por diante. Temos também no Rio Grande do Norte, aqui o Diário do Natal, jornal antigo, 31 ocorrências, outro jornal antigo, a República, 14 ocorrências. Uma ressalva aqui que infelizmente o período da República na Hemeroteca da Biblioteca Nacional é apenas esse período aqui, 1897 a 1907. Jornais de 1908 em diante não estão digitalizados. Bom, e podemos fazer a pesquisa também pelo local. Aqui eu já selecionei o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte só tem 17 períodos, né, tem 17 décadas para se pesquisar. A mais antiga, de 1830 a 1939, e a mais recente, 1980 a 1989. Então, vamos escolher aqui o local, Rio Grande do Norte, para todos os períodos e todos os periódicos, a mesma expressão usada anteriormente, Teatro Carlos Gomes. Bom, então, para a pesquisa Teatro Carlos Gomes, entre aspas, e Natal, fora das aspas, de todos os períodos existentes para o estado do Rio Grande do Norte, a gente tem essas ocorrências, são 706 ocorrências para o Diário do Natal, 646 no Jornal A Ordem, e assim por diante. Então, para relembrar aqui as origens do teatro, que foi inaugurado em 1904, então, quanto mais o período mais antigo, melhor. Esse aqui do Diário do Natal, que é de 1906 a 1909, são apenas 31 ocorrências, e é um período contemporâneo à inauguração do teatro, né? Aqui na República, 1897 a 1907, então, pega exatamente o período da inauguração do teatro, são apenas 14 ocorrências também. Vamos clicar aqui em uma delas e ver. aqui é um jornal de 1907, vai, onde aparecer Natal, vai aparecer Verde, e Teatro Carlos Gomes, tudo também identificado aqui em Verde, para facilitar a localização do resultado. E aqui a gente encontra uma despacho do governo do Estado, né, do dia 4, do dia 4 de janeiro de 1907, né, falando aqui do porteiro zelador do teatro Carlos Gomes, Manuel da Costa. Então, a gente já sabe, já identifica aqui alguma notícia antiga envolvendo o teatro Carlos Gomes. Outra fonte de pesquisa são os blogs especializados, né, são blogs que possuem credibilidade dos seus proprietários, né, um dos que particularmente eu mais gosto é o top de história, né, que é do nosso sócio do Instituto Histórico, né, Rostam Medeiros, e aqui existe a possibilidade de se pesquisar aqui no próprio site, e outra forma de pesquisar é você colocar o nome, né, o resultado que você deseja obter na pesquisa acrescido do toque de história, né, o próprio Google pesquisa o, por exemplo, Teatro Carlos Gomes toque de história, então, vai direcionar para esse blog. Outro blog bastante conhecido, né, e também de muita credibilidade é o Hipotenusa, do nosso sócio também João Felipe da Trindade, né, que é um dos maiores especialistas em genealogia do Rio Grande do Norte e do Nordeste. e o bom desse blog de João Felipe é que ele traz as fotos dos manuscritos, né, originais e que ele mesmo traduz, né, esse aqui, por exemplo, é de 1730. mais um blog que goza de credibilidade, né, é o História e Genealogia, de Anderson Tavares de Lira, também sócio do História. Anderson mistura aqui, né, a história e a genealogia e eu particularmente gosto bastante, né, da genealogia foi através da pesquisa, né, dos meus parentes antigos, dos meus ancestrais, que eu aprendi muito a pesquisa, né, aprendi muito a pesquisar as ferramentas, então eu, é um assunto que eu gosto muito, a genealogia. Aqui eu já baixei todas as revistas, né, do Instituto, que eu mantenho aqui nessa página, também é uma excelente fonte de pesquisa, né, se a gente vier aqui nessa caixa de pesquisa, por exemplo, vamos pesquisar Felipe Camarão, da forma mais tradicional que se existe, né, FLIPE. então vai, vão aparecer essas, nessas revistas aqui, falou-se em Felipe Camarão, então eu vou abrir essa daqui de 1960, e a gente usa, né, a caixa de bolsa aqui, o CTRL F, e a gente coloca aqui Camarão, então, aqui o Camarão Grande, que era o líder, né, da tribo, da aldeia velha, e também o Camarão, o Poti, que é Felipe, e aqui Felipe Camarão. Então, também é uma forma de você pesquisar as palavras, as palavras-chaves, você consegue localizar dentro da revista do Instituto. Também podemos pesquisar aqui Felipe com I, F-E-F-I-L-I-P-E, já tem menos ocorrências, mas em determinadas revistas se usou Felipe Camarão com I. E ainda tem uma outra forma, Felipe Camarão com PH, também, apenas duas revistas utilizaram essa forma para nominar o grande índio. E aí a gente pode pesquisar aqui Felipe, Dom Antônio Felipe Camarão, chefe dessa valorosa tribo. Então, você também localiza dentro da, uma vez baixadas as revistas, né, você tem como pesquisar o conteúdo delas, usando palavras-chave. Por fim, outra dica são os repositórios das universidades, onde é possível encontrar fonografias, dissertações e teses envolvendo o assunto pesquisado, né, são materiais que possuem um alto grau de confiabilidade, né, e podem ser usados como fonte para a sua pesquisa. Então, acho que é essa a nossa intenção, né, de tentar ajudar aos pesquisadores a não ficarem parados nesse período de pandemia e produzirem pesquisa, conteúdo e cultura para o nosso Estado. Obrigado.